Com o caldo e fica feito. O caldo está aquecer ao lado porque quando juntam o caldo ao arroz, convém o caldo estar bem quente. Nunca devem fazer arroz com água fria ou com caldos frios. Portanto, sempre quente, que é para se dar ao processo. E nas quantidades certas, que neste caso, quando vamos utilizar arroz basmati, vamos fazer mais ou menos o dobro da quantidade de caldo para arroz. Vem a cebola lá para dentro. Vamos refogar a cebola aqui no azeite. Eu vou querer refogar bem a cebola, com um bocadinho de cor, para juntar à cebola, vou ralar dois dentes de alho. A razão pela qual estou a ralar o alho é para ele se incorporar mais facilmente depois com a cebola. E também vou ralar gengibre. Os talos dos coentros, já sabem, esse aí não gosto de desperdício. Portanto, duas colheres de chá de talos de coentros. Quando a cebola estiver bem refogada, juntamos então o alho, o gengibre e os coentros. Portanto, vou usar aqui uma medida de arroz para duas pessoas. E vou usar o basmático, é um arroz que fica solto e, aliás, também é um arroz típico da cozinha indiana. A nossa cebola já está bem refogada. Vou juntar agora o alho e gengibre com os coentros. E vou começar a juntar as especiarias. Especiarias secas. Vamos usar então os coentros em pó. Já sabem que sempre que estamos a utilizar as especiarias secas, devem ser refogadas, que é para abrirem e soltarem os aromas. Portanto, que até na cozinha indiana seria típico fazer sempre as receitas um, dois dias antes, quando são receitas de caril. Para as especiarias soltarem bem e abrirem bem os aromas. E até se costuma assar as especiarias inteiras e depois então triturá-las e fazer os pós. Mas, neste caso, já tenho aqui os coentros em pó. Vou juntar meia colher de chá de piripiri. Um bocadinho ao vosso gosto. E vou juntar uma colher de chá de curcuma. Também conhecido pelo açafrão das Índias. A curcuma vai dar aquela cor típica amarelada. Só refogar agora as especiarias um pouco. Antes de juntarmos o arroz. Vou juntar uma colher de chá de concentrado tomate. A cheira. Vocês não podem, mas quando fizerem em casa vão sentir. E agora então vou juntar o arroz basmati. Vou juntar também um pouco de sal e pimenta preta. E vocês devem estar a pensar, então eu não cozinhei o camarão. O camarão cozinha muito rápido. O que é que nós vamos fazer? Eu vou levar o arroz ao forno. O arroz vai demorar mais ou menos 12 a 15 minutos. E a meio da cozedura vou colocar os camarões por cima e depois voltar a meter no forno. Se eu deixar os camarões 15 minutos dentro do forno, eles vão ficar secos e vão perder toda a sua suculência. E portanto... E aí...